No Saber Direito, as aulas são sobre tributação indireta. Quem explica o tema é o Procurador Federal, especialista em direito tributário, Mauro Moreira. No curso, ele explica como funciona o sistema constitucional tributário, fala sobre IPI, ICMS, Guerra Fiscal e Reforma Tributária. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Mauro Moreira e esta semana estudo com vocês o tema relacionado à tributação indireta. Na primeira aula, vimos questão relacionada ao sistema constitucional tributário. Além do sistema constitucional tributário, que aborda temas como princípios, imunidades, competência tributária, repartição da receita tributária, vimos também alguns elementos essenciais da relação jurídico-tributária, algumas questões relacionadas ao nosso Código Tributário Nacional, bem como as questões do processo administrativo e processo judicial tributário. Estudamos a partir da premissa da regra matriz de incidência tributária. Vimos a contento aqui o aspecto material, o aspecto temporal, o aspecto espacial e, no consequente, o aspecto pessoal e quantitativo. Posteriormente, avaliamos na nossa segunda aula o tema relacionado ao imposto sobre produtos industrializados. Na terceira aula, abordamos o tema relacionado ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços dentro de todo o seu arcabouço normativo previsto, tanto na Constituição como na Lei Complementar 87 de 96. Na aula de hoje, abordaremos o tema relacionado ao imposto sobre serviços, imposto sobre serviços desde seus aspectos constitucionais, como os aspectos também previstos na Lei Complementar 116 de 2003. Na quinta aula, iniciaremos o estudo relacionado ao tema da guerra fiscal, trazendo alguns elementos que já estudamos no tema do ICMS. Então, na última aula, guerra fiscal, convênios de ICMS e também a temática da reforma tributária. Sobre o ISS, nosso estudo tem início na Constituição Federal. Artigo 156, inciso 3º, traz a previsão de um imposto da competência dos municípios, então serão os municípios que instituirão o ISS sobre a prestação de serviços, além dos municípios, o Distrito Federal, que possui aí competência tanto estadual como municipal para a instituição de tributos e impostos, no caso. O ISS, então, tem a sua previsão no artigo 156, inciso 3º da Constituição. E a Constituição estabelece que o ISS terá como base de tributação, terá no seu aspecto material, ou seja, na materialidade da tributação pelo ISS, serviços de qualquer natureza previstos em uma lista anexa. Dentro dessa lógica, temos que ter em mente o seguinte. O ISS não incidirá sobre os serviços que devem ser tributados pelo ICMS, quais sejam serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que deve ser oneroso nos termos do ensinamento do professor José Eduardo Soares de Mello. Neste aspecto, então, fixamos. O ISS incide sobre serviços. Eliminamos, pômos, então, aí um sinal negativo naqueles serviços que devem ser tributados pelo ICMS, como vimos, o serviço de transporte interestadual e o serviço de transporte intermunicipal, ou seja, entre estados e entre municípios. Noutra ponta, excluímos também o serviço oneroso de comunicação, que nos traz aí a ideia de transmissão de dados, transmissão de informações por meio do sistema de comunicação. Então, eliminamos, então, da base, da materialidade, da base de tributação do ISS, inicialmente aqueles serviços que são tributados pelo ICMS. Num segundo momento, temos a previsão na Constituição de que os serviços que serão tributados pelo ISS são aqueles previstos na lista anexa à lei complementar. Que lei complementar é essa? Essa é a lei complementar 116 de 2003, que traz, dentro dos seus principais elementos, elementos relativos a aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial, aspecto pessoal e aspecto quantitativo do ISS. Além da lei complementar 116 de 2003, é importante salientarmos que o decreto-lei 406 de 68 foi recepcionado em parte pelo atual ordenamento jurídico-constitucional. O STF, conforme súmula 663, dispõe que o artigo 9º no parágrafo 1º e 3º foram recepcionados. No passar da aula, veremos a importância da recepção do decreto-lei 406 de 68 para desenvolver e analisar alguns casos práticos. A lei complementar 116, no seu artigo 1º, estabelece que o ISS incidirá sobre serviços previstos na lista anexa. Se você folhear, pegar agora o seu vadimeco e folhear a sua lei complementar 116, perceberá que no fim da lei complementar 116, há uma gama de serviços, mais ou menos 40 itens, com 220 sub-itens, divididos aí vários serviços, há uma lista anexa trazendo quais serviços, sobre quais serviços incidirá o ISS. Estamos, então, no aspecto da materialidade. Já eliminamos a incidência do ICMS, ou seja, serviços que têm a incidência do ICMS não são tributados pelo ISS. Noutra ponta, percebemos que há aí, na lei complementar 116, que nos moldes da atual Constituição, deve regular o tema relacionado à materialidade do ISS por meio de serviços previstos na sua lista anexa. Olhando para a lista anexa, percebemos que ela traz aí diversos serviços. Um questionamento, você que é da hora é jurídica, eu pergunto, no seu entendimento, olhando agora seu vadimeco e vendo aí a lista anexa, a lei complementar 116, questiono, esta lista anexa, na sua opinião, ela é uma lista exemplificativa ou é uma lista taxativa? Ela traz outras hipóteses que não estão na lista ou ela deve ser lida de forma taxativa somente nos estritos termos do que está estabelecido na lista anexa da lei complementar 116? Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a lista anexa à lei complementar 116 é uma lista taxativa, ou seja, não admite aí o emprego da analogia. Não é, então, anote no seu caderno, uma lista exemplificativa. Somente aqueles serviços, conforme o entendimento do STJ, devem ser tributados por meio do ISS, na medida em que tem-se ali uma lista taxativa. No segundo momento, qual segunda informação retiramos desse entendimento do STJ? O STJ não admite o emprego da analogia. O emprego da analogia, então, com base na lista anexa à lei complementar 116, ele não é admitido de forma alguma, conforme também artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, marque no seu caderno. Entretanto, a questão não é tão simples, uma vez que o STJ, em alguns julgados, sempre, em todos os julgados, afasta a analogia. Entretanto, em alguns julgados, tem permitido a interpretação extensiva, na medida em que a lei complementar 116 traz termos como serviços congêneres ou serviços correlatos. Então, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com base nos elementos contidos na Lei Complementar 116 de 2003, bem como no artigo 156, inciso III da Constituição, podemos formular a seguinte conclusão. O ISS, no seu aspecto material, incidirá sobre serviços que não sejam tributados pelo ICMS, quais sejam serviços de transporte interestadual, intermunicipal e o serviço oneroso de comunicação. Noutra ponta, olhamos e percebemos que o ISS somente incidirá sobre serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116. Dentro desses serviços, devemos perceber que esta lista anexa, na opinião do nosso Superior Tribunal de Justiça, é uma lista taxativa, que não admite analogia nos moldes do artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que inadmite o emprego da analogia para cobrar tributo não previsto em lei. Nada obstante, a analogia seja um meio de integração da legislação tributária. Noutra ponta, nada obstante o STJ não admitir o emprego da analogia, tem admitido o emprego da interpretação extensiva, conforme a análise de alguns julgados que admitem essa interpretação extensiva sobre o termo de serviços correlatos ou congêneres. Dentro dessa temática, percebemos primeiro o caso, um lead case relacionado aos serviços bancários. Serviços bancários estariam previstos na lista anexa, mesmo antes da Lei Complementar 116, conforme entendimento sumulado na Súmula 424 do STJ, os serviços bancários, ainda no regime do Decreto 406 de 68, que é anterior à Lei Complementar 116, eles seriam tributados pela incidência do ISS. Noutra ponta, serviço relacionado a franquias, franchises, não havia previsão na Lei Complementar 116. Segundo o entendimento do STJ, com base já no entendimento da taxa de atividade da lista, antes da previsão de um item específico, tributando serviço de franquia, não era possível. Somente com a alteração da lista anexa e a colocação da franquia como um dos serviços a serem tributados, foi possível aí a incidência do ISS sobre esse serviço. Outra discussão que se estabelece é quanto aos elementos principais. O professor Fernandinho Barreto, ele traz aí alguns elementos que devem ser analisados. O primeiro elemento é a visualização, como já afirmamos, da prestação de um serviço, de um serviço que deve estar previsto na lista anexa à Lei Complementar 116. Dentro dessa lógica, nós teríamos uma relação jurídica, uma relação jurídica existente entre um prestador de um serviço e o tomador de um serviço. Dentro dessa relação jurídica, dever-se ir a visualizar se nós temos uma relação jurídica composta de uma obrigação de fazer ou de uma obrigação de dar. Você acredita que o serviço prestado, ele comporta, se retomarmos aí o conceito do direito civil, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar? Obrigação de fazer, prestar um serviço. Obrigação de dar, entregar algo. Dentro dessa lógica, o Superior Tribunal de Justiça, apoiado pelo Supremo Tribunal Federal, tem diversas decisões sobre a incidência do ISS, como, por exemplo, da não incidência do ISS sobre o serviço de locação de bens móveis, na medida em que teríamos aí um serviço de locação de bens, entrega de um bem móvel, e não a prestação de um serviço, de uma obrigação de fazer. Temos aí uma obrigação de dar e não uma obrigação de fazer. Esta mesma lógica permeia os entendimentos dos nossos tribunais superiores no que tange ao leasing, o arrendamento mercantil. O leasing, ele pode ser leasing operacional, leasing financeiro e o lease back. Na ótica do nosso Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no leasing operacional não se admite a incidência do ISS, uma vez que, analisando de forma simplória o negócio jurídico, temos a compra de um bem e a locação de um bem, que pode ou não ser adquirido com o pagamento de um valor residual garantido. Noutra ponta, neste primeiro ponto, já fixamos, leasing operacional, segundo o entendimento dos nossos tribunais superiores, não admite a incidência do ISS. Noutra ponta, o leasing financeiro, que traz, analisando de forma simplória também, traz aí uma operação financeira, nós temos a prestação de um serviço, bem como o que ocorre com o lease back, que admite a incidência do ISS. Então, fique-se aí, anote no seu caderno um tema extremamente complexo e completo. Leasing operacional não incide o ISS, pela mesma lógica da não incidência do ISS sobre o serviço de locação de bens móveis. Leasing financeiro e lease back incide o ISS. Neste particular, conforme já analisamos aqui no nosso curso, nós percebemos que o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, sempre que olha para um negócio jurídico celebrado no mundo concreto, que se materializa por meio de um contrato, ele analisa esse contrato dentro da ótica do direito privado. Por qual razão o STJ e o Supremo Tribunal Federal analisam esses negócios jurídicos que são celebrados no mundo concreto por meio da ótica do direito privado? Quem lembra do que nós falamos sobre o artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional? O que nos diz o artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional? O artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional nos diz que, se o Instituto de Direito Privado, ele não pode ser analisado com base no direito tributário. Ou seja, o conceito de propriedade, quem dá o conceito de propriedade? É o direito civil quem nos traz o conceito de propriedade. O direito tributário não pode mudar este conceito de propriedade. Da mesma forma que quando analisamos aí, neste julgado que passamos agora, relacionado ao leasing, o direito tributário não pode mudar os conceitos de direito civil e de direito empresarial. O leasing é um contrato que vem desde a sua base, lá na teoria geral dos contratos, aos contratos em espécie, previsto no nosso Código Civil, e tem a sua aplicação prática relacionada ao tema dos contratos mercantis, no tema do direito empresarial. Então, o direito tributário não pode mudar este conceito de direito empresarial. Então, nós pegamos a teoria do leasing, do arrendamento mercantil, e analisamos esta teoria com base no direito civil. Qual o conceito de direito civil e direito empresarial nos dão no que tange ao leasing financeiro, ao leasing operacional, ao leaseback? E daí chegamos à conclusão de que o ISS não incide sobre o leasing operacional, por outro lado, incide no leasing financeiro e no leaseback. Esta lógica está contida no artigo 109 e 110. Institutos de direito privado serão lidos conforme o direito privado. O direito tributário não pode mudar estes conceitos. Entretanto, é o direito tributário que confere os efeitos tributários. Passamos agora à pergunta dos nossos alunos. Incide o ISS sobre o serviço de locação de bens móveis. O ISS exige, para sua incidência, que exista a prestação de um serviço que se materializa por meio de uma relação jurídica. Esta prestação de serviço deve estar prevista aí na lista anexa à Lei Complementar 116. São essas as nossas premissas. A segunda premissa que analisamos é tem-se aí na locação de um bem móvel uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar? Temos aí uma obrigação de dar. E conforme entendimento da doutrina dos nossos tribunais superiores, para ensejar a incidência do ISS, tem-se que ter aí, na verdade, uma obrigação de fazer, de prestar um serviço. Com base também no artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que acabamos de abordar. Então, Instituto de Direito Privado, serviço, deve ser lido como o direito privado confere a ele significado. Os efeitos serão tributários. Então, a conclusão é de que o ISS não incide sobre o serviço de locação de bens móveis. Nesse sentido, é a súmula vinculante, número 31 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe de forma clara e expressa quanto à não incidência do ISS sobre o serviço de locação de bens móveis. Respondida a questão, passamos a analisar agora o aspecto temporal do ISS. Aspecto temporal, vimos aqui ao longo do nosso curso, que parte dessas premissas, analisa a regra, a matriz de incidência tributária, é aquele que define o momento da ocorrência do fato gerador. Em alguns julgados do STJ, claro, de forma, escolhendo uma técnica diferenciada, fala-se em fato gerador temporal, que a melhor doutrina prefere usar o termo de aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária. Dentro dessa lógica, sempre que estudo o direito tributário e também como passo para os meus alunos, entendamos qual a aplicação prática do aspecto temporal. É importante definir-se o aspecto temporal para visualizarmos, principalmente, qual lei será aplicável àquele negócio jurídico. Respondida a questão, analisamos ainda dois aspectos relacionados ao critério material do ISS. O primeiro está relacionado à incidência do ISS sobre serviços que iniciem a sua prestação no exterior, ou sejam prestados aí, materializando-se como se fosse uma importação de serviços. Neste caso, incide o ISS. E o local do estabelecimento tomador será o local do recolhimento do ISS. No outro ponto, no que tange à exportação de serviços, a prestação de serviços em outro país estrangeiro, materializando aí uma exportação de serviços, nós temos a previsão da não incidência do ISS. Entretanto, essa não incidência do ISS nas hipóteses de serviço que será prestado no exterior, e não o caso de um serviço que é iniciado no exterior para ser, atingir o seu resultado no Brasil. Ou seja, diferenciando, incide o ISS na importação de serviço, para facilitar o seu entendimento, e não incide o ISS na exportação de serviço. Ou seja, na realização de um serviço fora do país por uma empresa nacional. Neste particular, num caso apresentado aos nossos tribunais superiores, fixou-se o entendimento de que, para configurar-se a não incidência, deve haver uma prestação, um resultado totalmente realizado no exterior. Um caso específico foi submetido aos nossos tribunais superiores. Era um caso de conserto de aeronaves. Perguntava-se, o contratante estava num país estrangeiro. Vamos imaginar que o contratante estivesse na França ou na Alemanha. E o contratante queria pagar a prestação do serviço. Certo? Entretanto, as operações de conserto das aeronaves, elas ocorriam no Brasil. Questionou-se, os municípios, as procuradorias dos municípios, criaram a seguinte tese. STJ, neste caso aqui, o serviço não está sendo prestado no exterior. Nós não temos aí uma exportação de um serviço. Nós temos, na verdade, apenas um contratante localizado num país estrangeiro. Então, o tomador do serviço, o pagador daquela operação de prestação de serviço, é que está num país estrangeiro. Só que o resultado ocorre no Brasil. Com base neste caso, o STJ fixou o entendimento de que, para que haja a não incidência do ISS, o serviço tem que ter o seu resultado total fora do país. Então, para gozar da não incidência prevista no artigo 2º da Lei Complementar 116, há necessidade de que não haja nenhum resultado no nosso país. Por essa razão, o STJ, no caso das aeronaves em que ocorriu o conserto no Brasil, fixou o entendimento que incidiria o ISS, pois o serviço tinha uma parcela dele, uma parcela do seu resultado obtido no território nacional. Abordado o aspecto material, que nós iremos analisar algumas questões jurisprudenciais no final da nossa aula, passamos a análise do aspecto temporal. Conforme estudamos em aulas passadas, percebemos que o STJ, em alguns momentos, chama o aspecto temporal de fato generador temporal. Visto por parte da doutrina de forma atécnica, mas o nosso Superior Tribunal de Justiça tem isso nos seus julgados. Qual a melhor forma de visualizarmos e de forma mais didática é concebermos como aspecto temporal ou critério temporal, conforme os ensinamentos do nosso professor Geraldo Ataliba, nosso grande Paulo de Barros Carvalho, o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária. Qual a importância prática de fixarmos o aspecto temporal? Sempre que estudarmos o Instituto de Direito Tributário, temos que ter em mente qual a sua importância prática, para que serve definirmos o momento da ocorrência do fato gerador. Nós teríamos aí uma grande importância relacionada à interpretação do artigo 144 do Código Tributário Nacional. Perceber em qual momento ocorre o fato gerador, além de outras questões, é essencial para que definirmos, para nós definirmos ao momento e qual lei irá ser aplicada àquele fato gerador. Conforme o artigo 144 do Código Tributário Nacional, a lei que regulará o lançamento, ou seja, a lei que regulará a constituição do crédito tributário, conforme também o disposto no artigo 142 do CTN, lido em conjunto com o artigo 144, é a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. No ISS, você já, quarta aula, já está um pouco mais consciente aí do direito tributário, um pouco mais próximo da nossa aula, um pouco mais próximo do nosso tema. Você acredita que o aspecto temporal do ISS, ele ocorre no momento da contratação do serviço, ou no momento da prestação do serviço? Conforme entendimento doutrinário e também do Superior Tribunal de Justiça, majoritário, remansoso, não há um questionamento quanto a isso, o ISS tem no seu aspecto temporal a ocorrência do fato gerador no momento da prestação do serviço e não da contratação daquele serviço. Imaginemos, então, que a alíquota do ISS para determinado serviço, no dia 3 do 3, fosse 3%. No dia 4 do 4, fosse 4%. No dia 3 do 3, foi o momento da contratação do serviço. E o dia 4 do 4, foi o momento da prestação do serviço. Qual alíquota incidirá nesta prestação de serviço? Alíquota de 4%, pois é dicção expressa do nosso artigo 144 do Código Tributário Nacional que a alíquota vigente será aquela do momento da ocorrência do fato gerador. fixando, então, esse entendimento, temos que o aspecto temporal do ISS, ele se concretiza, ele é finalizado no momento da prestação do serviço. Parece que estamos falando aqui, vamos trazer uma aula sobre a NASA para falar sobre espaçonaves, aspecto espacial, mas não é. Vamos nos situar no problema. Imaginemos que você more em um município, em Goiás, por exemplo, Formosa, uma cidade que fica próxima aqui ao Distrito Federal. A sede, o estabelecimento empresarial de determinada empresa, fica em Formosa, Goiás, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros do Distrito Federal da nossa capital, Brasília. Só que a maioria dos serviços prestados por essa empresa que tem sede em Formosa, nas divisas, na divisa do Distrito Federal com o Estado de Goiás, ela presta serviço no Distrito Federal em Brasília. Pergunto a vocês, como resolver esta questão? Para quem eu vou recolher o ISS? Para Formosa, em Goiás, ou vou recolher o ISS para o Distrito Federal, que tem essa competência cumulativa, estadual e municipal? Este problema, nos tempos em que fui advogado da Petrobras, lá quando eu tinha dos meus 23 até os meus 27 anos de idade, estudamos muito o tema relacionado ao ISS, porque era corrente, na época, em municípios da Bahia, a cobrança do ISS por dois municípios. Onde estava o estabelecimento prestador e onde a prestação do serviço ocorria? Essa questão, problema prático, enfrentado por muitos municípios, por muitos escritórios de advocacia, que advogam para empresas que têm estabelecimento prestador em determinado lugar e prestam serviço em outro, também foi levado à jurisprudência. O Decreto-Lei 406 de 68 fixava como regra que o ISS seria recolhido para o local do estabelecimento prestador. Mesmo com base no Decreto-Lei 406 de 68, o STJ tinha um entendimento contrário à disposição contida no Decreto-Lei 406 de 68. O STJ entendia que o ISS deveria ser recolhido no local da prestação do serviço e não no local do estabelecimento prestador. Com o advento da Lei Complementar 116 de 2003, o artigo 3º da Lei Complementar estabeleceu que o ISS teria no seu aspecto espacial a definição em regra do recolhimento no local do estabelecimento prestador. Então, naquele exemplo que eu citei de Formosa-Goiás e a prestação do serviço ocorrendo no Distrito Federal, a regra seria do recolhimento do ISS no local do estabelecimento prestador, lá onde está a empresa localizada. Nos modos da Lei Complementar 116 de 2003, conforme se percebe da evolução da jurisprudência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça trouxe aí uma modificação do seu entendimento, passando a interpretar de forma correta o artigo 3º da Lei Complementar 116, no sentido de que a regra é o recolhimento no estabelecimento prestador. Conforme o nosso exemplo, ficaria em Formosa. Você pode citar outro exemplo. Por exemplo, você da Bahia. Imaginemos que lá em Lauro de Freitas está localizada o estabelecimento prestador, ou em Feira de Santana, que temos um polo industrial enorme. O estabelecimento prestador está localizado em Feira de Santana, a 130 quilômetros de Salvador. Entretanto, a maioria dos serviços são prestados em Salvador. A regra, conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional, é que o ISS seja recolhido em Feira de Santana. Esta é a regra. E como muitos alunos reclamam, o direito tributário é cheio de exceções. E não seria diferente com o ISS. O ISS e o ICMS são os tributos que comportam o maior número de exceções. Abordado esse ponto, vamos chamar uma pergunta dos nossos alunos. Recolhe o ISS para o local do estabelecimento prestador ou para o local de prestação? Recolhe-se o ISS, conforme as linhas analisadas anteriormente, para o local onde está o estabelecimento prestador? Como o nosso exemplo, eu vou recolher lá para onde está a Feira de Santana, ou eu vou recolher para Salvador? Recolhe-se em regra para o local do estabelecimento prestador. É regra que admite diversas exceções, como já falávamos anteriormente. A primeira exceção é caso não haja uma determinação de um estabelecimento prestador. Recolhe-se, então, no domicílio daquele prestador do serviço. A segunda exceção relacionada a itens previstos na lista anexa à Lei Complementar 116, como, por exemplo, construção civil, ferroportos, aeroportos. São exceções. Como nós percebemos, são serviços de grande porte. Então, a lógica, nestes casos, da Lei Complementar 116, foi que recolher o ISS no local da prestação do serviço. Então, nós temos a regra, o recolhimento do ISS no local do estabelecimento prestador, e, por consequente, em algumas operações, como, por exemplo, realização de serviços de construção civil, edificações, limpeza de aquedutos e também serviços relacionados a aeroportos, ferroporto, porto, sejam recolhidos no local da prestação. São 20 itens que nos trazem aí algumas exceções. Então, a regra local do estabelecimento prestador é seção local da prestação do serviço, onde está ocorrendo o serviço, nos casos relacionados à construção civil, ferroporto e aeroporto. Vamos falar um pouco de prática. Imaginemos que a empresa de construção civil tem a sua sede em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, uma empresa de construção civil tem o seu estabelecimento prestador fixado em Macaé, no Rio de Janeiro. Entretanto, esta empresa de construção civil vai realizar uma obra no estado de Minas Gerais, no município de Juiz de Fora, uma obra de construção civil edificação. Pergunto a vocês, com base na Lei Complementar 116, eu recolho o ISS para Macaé, no Rio de Janeiro, município de Macaé, onde está o estabelecimento prestador, ou recolho, no caso de uma prestação de serviço de construção civil, para o município de Juiz de Fora, localizado no nosso belo estado de Minas Gerais? Recolho para Juiz de Fora, pois este caso de construção civil é uma das exceções previstas na Lei Complementar 116, de 2003. Sendo certo que há ali uma obra de grande porte, assim como serviços de aqueduto, limpeza de aquedutos, serviços de jardinagem, serviços de construção civil, edificação civil, serviços de fiscalização da realização de obras de arquitetura, são todos eles exceções à regra principal. Outra exceção está relacionada à importação de serviços. Para onde iremos recolher o ISS no caso da importação de serviços? Recolheremos o ISS para o local onde está o estabelecimento do tomador de serviço. Então, recolhe-se o ISS para o município onde está localizado o estabelecimento do tomador de serviço. Analisado o aspecto espacial, resolvido alguns aspectos relacionados a problemas existentes nos conflitos federativos, conflitos entre municípios, que reputam alguns autores ocorrendo aí uma guerra entre esses municípios, principalmente no que tange à cobrança de ISS, o que afeta a prestação de serviços, afeta o preço desses serviços, afeta também até tomada de decisões de municípios, onde irão ter aí a sua incidência, o seu recolhimento do ISS, e onde as empresas irão colocar as suas sedes, os seus estabelecimentos. Neste particular, devemos fixar que, em complemento ao aspecto espacial do ISS, temos o artigo 4º da Lei Complementar 116 de 2003, porque fixamos que a regra é o recolhimento do ISS no local do estabelecimento prestador. Mas o que é estabelecimento prestador? Estabelecimento prestador depende da denominação que usemos, filial, agência, escritório. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a definição de estabelecimento prestador, conforme os termos estritos do artigo 4º da Lei Complementar 116, não dependem da denominação, não depende de ser chamado de filial, não depende de ser chamado de agência, de escritório. Na verdade, o artigo 4º da Lei Complementar 116 nos dá algumas premissas. Quais sejam? Para formar ali, caracterizar o estabelecimento prestador, nós devemos ter uma unidade econômica e profissional estabelecida. Esta é a configuração do conceito de estabelecimento prestador. Num julgado específico, o STJ, além desses dois requisitos, que devem ser fixados, então, está previsto na lei, é o que nos dá segurança. Unidade econômica ou profissional. Num julgado específico, tratando sobre instituições financeiras e também sobre lisa em financeiro, o STJ, além dos dois requisitos, unidade profissional e econômica, trouxe também o requisito do poder decisório. O STJ analisava um caso em que havia ali duas instituições financeiras, uma no município menor e outra no município maior. E um fazendeiro, ele precisava da autorização de um financiamento de um milhão de reais. Lá, no município menor, não era possível essa autorização do financiamento, porque o único gerente que tinha a possibilidade de conceder aquele financiamento de um milhão de reais estava numa cidade um pouco maior. Segundo o entendimento do STJ, nos casos de leasing financeiro e também financiamento por meio das instituições financeiras, além da configuração de uma unidade econômica ou profissional, tem-se a necessidade de que aquele local, aquele estabelecimento prestador, ele tenha um poder decisório. Poder decisório, como no nosso exemplo, de conceder um financiamento maior que um milhão de reais. Conforme vimos, o município menor, o gerente, não tinha essa possibilidade. Já no município maior, ele tinha essa autorização. Então, nesse caso, o STJ fixou o entendimento de que o ISS deveria ser recolhido para o município maior, onde nós tínhamos, além de uma unidade econômica ou profissional, tínhamos também o poder decisório para a concessão daquele financiamento. Finalizado o estudo do aspecto espacial, temos então aí três elementos. Aspecto material, aspecto temporal e aspecto espacial. Que estão, anotem no seu caderno, no antecedente da regra matriz de incidência tributária. Passando um pouco mais, vamos para o consequente da regra matriz de incidência tributária, que tem como dois aspectos principais, o aspecto pessoal e o aspecto quantitativo. No aspecto pessoal, nós temos no artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003, a previsão de que o sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, será o prestador de serviço. Qual a diferença, pessoal, entre contribuinte e responsável tributário? Vimos, quando estudamos Código Tributário Nacional, que conforme o artigo 121 do Código Tributário Nacional, nós temos a definição de contribuinte, no inciso I, que nos diz o seguinte, contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Esse artigo 121, inciso I, lido com o artigo 5º da Lei Complementar 116 de 2003, nos diz que quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador é o prestador do serviço, que é, então, a figura do contribuinte. No inciso II do artigo 121 do Código Tributário Nacional, bem como, no artigo 128 do Código Tributário Nacional, temos o conceito de responsável tributário. Responsável tributário é aquele a quem a lei, de forma expressa, anote isso, expressa em caixa alta, atribui a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Então, responsável é aquele que tem um vínculo com o fato gerador, que, por uma interpretação sistemática, admitimos, aí, ser um vínculo indireto, pois o contribuinte é quem tem um vínculo direto, tem um vínculo indireto com o fato gerador, e a lei atribui, de forma expressa, a sua responsabilidade. Então, responsabilidade pode ser atribuída por instrumento inferior à lei? Não, não, porque o artigo 128 exige lei. Além do artigo 128 exigir lei, vocês lembram que eu falei lá no início do nosso curso, a diferença entre lei e legislação tributária? Lei, conforme os termos do artigo 97 do Código Tributário Nacional, nos modos do princípio da atipicidade encerrada, deverá ser lida como conjunto menor à lei em sentido estrito. Não admite-se, então, que a responsabilidade tributária seja atribuída por meio de legislação tributária, por meio de um ato normativo inferior à lei, por exemplo. Além disso, a responsabilidade tributária deve ser expressa. Ela não pode ser implícita, porque o artigo 97 exige, e, principalmente, o artigo 128 exige. Atendendo a essa expressividade, a necessidade de que ela seja expressa, nós temos a previsão, no artigo 6º da Lei Complementar, 116 de 2003, das figuras que se encaixam como responsáveis tributários. Quem são os responsáveis tributários no caso do ISS? Nós temos duas pessoas. O prestador do serviço, que é aquele que presta, e nós temos encaixado, aí, pela Lei Complementar 116, a figura do tomador do serviço. A figura do tomador do serviço, que tem previsão, no artigo 6º, inciso 1º, como responsável tributário, que deve ser lido em conjunto com o artigo 128 do Código Tributário Nacional. Num segundo momento, no inciso 2 do artigo 6º, nós temos a figura do tomador do serviço, ainda que é imune em determinados serviços, ele irá pagar o ISS na qualidade de tomador. Conforme percebemos, anote isso no seu caderno, na jurisprudência do Supremo, A imunidade, ela tem abarcado as pessoas na qualidade de contribuinte. Entretanto, em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a imunidade nos casos de responsáveis tributários. No caso, por exemplo, de tomador do serviço. Então, no inciso 2º do artigo 6º, nós temos a previsão de que o tomador, ainda que é imune, deverá ser responsável tributário, no que tange ao ISS. Um exemplo clássico deste caso, imaginemos que o Estado de Pernambuco, saudoso Pernambuco, contrate um serviço de fiscalização de obras de arquitetura. Se você imaginar, o Estado de Pernambuco é um ente político, deveria gozar da imunidade recíproca no que tange aos impostos, nos termos da nossa Constituição. Entretanto, o Estado, neste caso, está contratando um serviço na qualidade de tomador do serviço, um serviço de fiscalização de obras de arquitetura. Neste caso, inclusive, com o julgado do Superior Tribunal de Justiça, nos modos do artigo 6º, inciso 2º, da Lei Complementar 116, de 2003, deverá incidir o ISS. Pois, ainda que o tomador do serviço seja imune, ele deve, sim, pagar o ISS nesta hipótese, porque a fiscalização de serviços de arquitetura é uma das hipóteses de incidência do ISS neste caso. Aspecto pessoal fixado, sujeito ativo município ou distrito federal, que deverá ser definido conforme o aspecto espacial. Onde está o estabelecimento prestador? Aplicaremos a regra do estabelecimento prestador ou é alguma hipótese de exceção? No caso, por exemplo, de uma construção civil. Então, determinamos qual município ou o Distrito Federal recolherá o ISS. No aspecto pessoal, do lado do sujeito passivo, temos duas figuras. O contribuinte, relação pessoal e direto, o prestador do serviço. E temos, conforme nos diz o professor Paulo de Barros Carvalho, na sujeição passiva e indireta, o responsável tributário, o tomador, e ainda que seja imune em determinados aspectos. Passemos agora para a pergunta de um dos nossos alunos. No ISS, há definição de alíquotas máximas e mínimas? Alíquota. É qual o aspecto do ISS? Anotem no seu caderno. Passaremos a estudar agora o aspecto quantitativo do imposto sobre serviços. No aspecto quantitativo do imposto sobre serviços, nós temos, inicialmente, a definição das alíquotas. Posteriormente, análise da base de cálculo. Nas alíquotas, conforme a pergunta do nosso aluno, há previsão na Constituição de que lei complementar fixará alíquotas máximas e mínimas do ISS. Só que, a lei complementar 116, apesar da dicção expressa da Constituição, exigindo uma lei complementar para fixar alíquotas máximas e mínimas, a lei complementar 116, no seu artigo 8º, fixou apenas as alíquotas máximas do ISS. Quais sejam? 5%. Então, como alíquota máxima, nós temos 5% fixada pela lei complementar 116 de 2003. A alíquota máxima fixa por qual razão? Qual o fundamento da fixação de uma alíquota máxima? Evitar a sede arrecadatória dos municípios. E onde estamos, professor? Onde está a nossa alíquota mínima, já que a Constituição exige que seja por meio de lei complementar? E você acabou de me dizer que a alíquota máxima é a única estabelecida pela lei complementar 116. Por sua vez, as alíquotas mínimas não foram fixadas pela lei complementar 116 de 2003. Mas eu acabei de falar que as alíquotas mínimas deveriam ser fixadas por lei complementar. Entretanto, a lei complementar 116 não fixou as alíquotas mínimas, tendo fixado, na verdade, apenas as alíquotas máximas. As alíquotas mínimas foram fixadas, por sua vez, por meio do ato das disposições constitucionais transitórias, que no seu artigo 88 estabelece que as alíquotas mínimas de ISS serão de 2%, no seu artigo 88, inciso I. Então, fixamos algumas premissas. Constituição exige lei complementar para fixar alíquotas máximas e mínimas do ISS. Vimos que a lei complementar 116 fixou a alíquota máxima em 5%, mas não fixou a alíquota mínima, a qual foi fixada por meio do ato das disposições constitucionais transitórias no seu artigo 88, que estabeleceu como alíquota mínima para o ISS 2%. Pergunto a vocês, fixamos a alíquota máxima 5%, fundamento evitar a sede arrecadatória dos municípios. A alíquota mínima, anote no seu caderno, 2%, evitar guerra fiscal, evitar, por exemplo, que o município estabeleça uma alíquota de 1% para determinado serviço e puxe a empresa para se estabelecer no seu município. Então, a alíquota de 2% é para evitar esta guerra fiscal. Agora, vamos analisar um caso que foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, havia uma alíquota de 5%, então, respeitou a alíquota máxima. Veio uma lei e alterou essa alíquota máxima de 5% para 3%. Esta lei é constitucional? Cumpriu os termos estritos da Lei Complementar 116? Cumpriu. A alíquota máxima, 5%, reduziu para 3%. Cumpriu também o artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias que exigem aí uma alíquota mínima de 2%. Pergunto a vocês, veio essa lei, reduziu de 5% para 3%, depois veio outra lei do município, o município visava atrair empresas para a sua cidade e trouxe a previsão de um desconto, de um benefício fiscal de 50% na alíquota de ISS. se eu não sou um perito em matemática, nem muito menos estudei matemática, que deve ser o seu caso, que fez direito. Se eu tenho uma alíquota de 5%, respeitou a máxima, veio uma lei, diminuiu essa alíquota para 3%. A mesma lei autorizou um desconto de 50% em cima da alíquota de 3%. Assim, um desconto de 50% numa alíquota de 2%, reduz a alíquota para 1,5%. Conforme entendimento do STJ, com base no artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias, inciso segundo, esta redução, este desconto de 50%, ele é inconstitucional. Pois, o inciso segundo do artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias, diz o seguinte, olha, o inciso primeiro está dizendo que a alíquota mínima é 2%, mas eu, como inciso segundo, vedo também a concessão de descontos e benefícios fiscais que levem a alíquota abaixo dos 2%, e no caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, você tinha 3%, com desconto de 50%, baixou para 1,5%, nós tínhamos aí uma atuação inconstitucional daquele município. Ainda, no aspecto quantitativo, falamos um pouco sobre base de cálculo. A base de cálculo, no caso do ISS, é o valor da prestação do serviço, só que isso comporta algumas exceções. Vimos lá no início que alguns casos de serviços que incidem o ICMS, em outros casos incide o ISS. Entretanto, como exceção a essa regra, nós temos a previsão na lista anexa e também em alguns itens da Lei Complementar 116, de serviços que terão a incidência do ISS sobre a prestação do serviço e a incidência do ICMS sobre a mercadoria que é circulada. Ou seja, temos atividades mistas em que há incidência dos dois tributos. Um exemplo clássico para definir aí a base de cálculo e a incidência do ISS é o serviço de construção civil. Sobre o serviço de construção civil incide o ISS. no outro ponto, se você for perceber lá da Lei Complementar 116, de 2003, nós temos entre parênteses o ISS incide exceto na mercadoria e materiais que são utilizados e produzidos em local fora do local da prestação do serviço sobre os quais deverá incidir o ICMS. Então, no serviço de construção civil incide o ISS sobre o serviço e incide o ICMS sobre a mercadoria. Isso ocorre também, pessoal, nos bufês. Bufês, você vai numa festa infantil e olha um bufê. Ali você tem um serviço e ao mesmo tempo você tem mercadorias. Então, incide o ISS sobre os serviços e incide o ICMS sobre bebidas e alimentos. Outro exemplo clássico é o dos hotéis. Se você imaginar num resort, no resort você recebe a pulseirinha e você tem direito a comer tudo. É o inclusive. É tudo incluso. Se tiver tudo incluso no preço da diária incide o ISS sobre tudo. Entretanto, se o alimento estiver fora do preço da diária você terá incidência do ISS sobre a prestação do serviço e do ICMS sobre a mercadoria. Dois serviços também duas operações devem ser analisadas sobre a ótica da incidência do ICMS e do ISS. O primeiro caso é dos restaurantes. Segundo o entendimento simulado do STJ no restaurante e nos bares incide o ICMS. Por sua vez nos serviços de composição gráfica deverá incidir o ISS sobre o preço da prestação do serviço o valor da operação como um todo serviço e materiais. Outro exemplo clássico de incidência do ICMS e ISS que deve ser separado é no caso dos softwares. No caso dos softwares imagine um software de prateleira ele é produzido em larga escala e posto à venda deverá incidir o ICMS. Por sua vez no software sobre encomenda você é contador ou você é advogado e contrata uma empresa de informática para fazer um software para o seu escritório. Vai incidir o ISS porque nós temos aí a incidência do ISS sobre a prestação de um serviço individualizado. Outra questão relativa à incidência do ISS do IPI na industrialização por encomenda. Caso a industrialização seja por encomenda e aquele produto seja destinado a um consumo final nós temos a incidência do ISS. São muitas questões relacionadas ao ISS e os aspectos principais tanto da Constituição como da Lei Complementar 116 de 2003 foram vistos aqui hoje na nossa aula desde o aspecto material o aspecto temporal o aspecto espacial aspecto pessoal e aspecto quantitativo. Na próxima aula voltaremos com o tema relacionado à guerra fiscal convênios de ICMS e reforma tributária. Muito obrigado e até a próxima aula. Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também